E agora vamos falar de cultura. Aqui em São Paulo, uma exposição reúne centenas de peças arqueológicas que ajudam a contar a história do Império Romano. No ano de 79, a cidade do Império Romano de Pompeia, localizada no atual sul da Itália, foi destruída por uma grande erupção do vulcão Vesúvio. As cinzas se acumularam e tiraram a vida de milhares de pessoas. A crosta desses sedimentos criou um molde dos corpos. Como a cidade foi soterrada e ela foi esquecida por mais de 1.600 anos, quando os arqueólogos foram fazer um trabalho de escavação em Pompeia, eles encontraram espaços, espaços ovos. Então eles tiveram a ideia de preencher esse espaço com gesso. E aí deixaram o gesso secar por alguns dias e quando tiraram o que estava em volta, saiu o que temos aqui, que é esse molde, esse formato do corpo. Parte dessa descoberta está disponível para visitação aqui em São Paulo, na exposição Império Romano e os Corpos de Pompeia. São mais de 200 peças arqueológicas, 132 originais e 87 réplicas. Uma verdadeira viagem pela história. Nós temos artefatos diversos, tantos artefatos do dia a dia, tantos artefatos de guerras, como por exemplo capacete, escudo, armadura, como moedas, utensílios inclusive de medicina, e até mesmo um vaso etrusco original de 700 antes de Cristo. Bastante interessante que dá assim uma ideia de como era a Roma Antiga até 100, 200 anos antes de Cristo. Em 1997, Pompeia foi declarada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Então através de Pompeia a gente consegue descobrir o que eles comiam, com quem eles faziam comércio. Isso está na Pompeia tão especial para a história e para a historiografia. Eu gosto de pesquisar esses ambientes históricos ou que façam menção a momentos históricos e transformam isso em temas de aula. A exposição gratuita pode ser visitada até o dia 30 de junho. Os ingressos estão disponíveis no aplicativo, que pode ser baixado pelo site do Shopping. E aí E aí E aí Obrigado.